Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Vários ministros estão hoje em Belém, no Pará, para reuniões com governadores da região amazônica, que na semana passada foram recebidos em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro. Governo e Estados discutem ações de combate às queimadas, preservação e o desenvolvimento da Amazônia. Os governadores apresentaram um conjunto de áreas onde a cooperação entre os governos estaduais e o governo federal é essencial para que nós possamos, nesse momento, enfrentar as dificuldades que a região enfrenta, que vão desde as questões climáticas, passando por questões estruturais que nós precisamos solucionar. E isso está sendo feito de maneira muito efetiva numa outra cooperação entre o GLO ambiental, que pela primeira vez na história do Brasil é feito, por determinação do presidente Bolsonaro, onde as forças armadas, em parceria com os governos da região, estão atuando no controle de focos de calor, no caso de controle, ou então de queimadas. O ministro da Defesa falou sobre o trabalho do Brasil no combate ao fogo e a ajuda internacional que já está chegando. Do Chile, efetivamente, duas aeronaves especializadas em água, em lançamento de água, estão chegando no Brasil hoje e outras duas virão em seguida. Israel está mandando uma equipe especializada em relação a isso. Os Estados Unidos, nós estamos em ligação para saber quais os meios que eles podem prestar ou não. Aqui nós já estamos com 4 mil militares envolvidos nisso. Nós temos 4 aeronaves de asa fixa, temos mais 5 helicópteros, quer dizer, é um contingente muito bom e muito rápido, a presteza em relação. E mais 400 agentes civis especializados nisso também, o CMB, o IBAMA e outros. O Brasil manteve a supremacia nos Jogos Parapan-americanos de Lima, no Peru. A competição, que durou 11 dias, terminou neste domingo. O país liderou o quadro de medalhas desde o primeiro dia de provas e fechou os Jogos na primeira colocação, somando 308 pódios, com 124 medalhas de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. E desse total de medalhas, 287 foram conquistadas por esportistas do programa Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte, ligada ao Ministério da Cidadania. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho